Música Vocês perderam aqui Quem tá firmou, joga a mão pro alto Um, dois, um, dois, três, vai Fleco no beat de trap mano, sabe cara, chega um rock pra matar Nessa batida leque sabe mano que eu vim pra te traçalhar Esse tipo de MC que não dá pra ganhar O cara não consegue ganhar na rima, começa já roubando nem poupar Vou pra você, sem maldade eu vou ter que te dizer Você rouba no impoupar, rouba minhas rimas, rouba o flow do Dereck Vai se foder, nem pra ser criativo você presta Você é tipo um helicordeiro andando numa floresta Como que ele rouba a flow do Dereck, você tá ligado, improvisado Não dá pra roubar o flow do mano, sendo que o flow dele já é copiado Sabe que eu elaboro o jogo é só, agora eu mando bem Seu flow é uma bosta, deu pra ver não copiar de ninguém Cala sua foca irmão, você não passa de um vacilão CH é Alibaba, paga paga com os 40 ladrão Que tenta ganhar, se liga, você não já ganha conduta 40 é ladrão, Alibaba acaba, sempre falta de sua postura Já bati nos cara, tô rimando na batalha Ele é os Alibaba, se foder nós é brasileiro, é os irmão Betrânia Tá ligado que eu vou te matar Exaltando o ladrão brasileiro, sabe mano, isso é Fernandinho Beira Mar Fernandinho, Beira Mar, Beira Mar, pode passar, só que rima no você é tonto Você sabe que você não tá pronto pro bate pronto Ele é ladrão, a batia no ponto Nossa, que bandidão você, aqui na picadilha Não esquece, cuzão, que cê tira de alguém E esse alguém também tem família Ei, ele logo leva ponto Mano, certeza que a rima é certeira No freestyle agora eu te atropelo Então verbo vários pontos na minha carteira Sabe que rima no céu, cuzão Na real você é logo um escroto O papu é motorista, pichando os muros logo com a caneta piloto Cala sua boca, irmão, agora cê vai se fuder Você é Fernandinho Beira Mar, sou Marcola Cruz, cê tem SP Ei, falou muita coisa, cê não é meu aliado Beira Mar, do Rio de Janeiro, Marcola SP, você foi cobrado Vamos lá Barulho para as rimas do Geek Ghost A JCH 1 a 0 Geek Ghost Recomecem, filhos Todo mundo, todo mundo com a mão pra cima, certo? Vamos lá Rapidão, rapidão Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E o que cês querem ver? Sangue O que vocês vão ver? Sangue Eles vão ver o sangue aqui na moral Cê não é Marcola, não tô bola e cê toma um salve geral Só pra você entender que você é um bosta Cê é um bosta, cê é um bosta Sai andando de costas Quer falar de assalto? Mano, te mato na parada O governo rouba seu salário e cê não fala nada Essa aqui é da parada, então não vem falar de assalto Porque quando assunto é rima, sabe meu nível tá alto Esse cara fala muita coisa Não vem pra cima Cê fala do assalto Mas é o primeiro a furar uma fila Cê tá falando do que? Cê se ilude Antes de cobrar alguém Cuidado com sua atitude Cê tá ligado, né, artigo? O verso é contemporâneo Ele é o primeiro a furar fila Eu sou o primeiro a furar crânio Aê, você tá ligado? Que a rima cala O verso aqui é o tiro E isso a mentalidade abala O governo rouba meu salário E eu detesto Mas rima também É uma forma de protesto Você usa seu verso Só pra julgar os outros Depois você reclama Que seu país tá escroto Eu tô matando moleque Rimando muito, né, mano? Cê sabe que eu faço flow Porque na batida Essa é a parada Rima é uma forma de protesto Levanta a mão pro alto Cê não tá protestando nada Falar muita coisa Não vai adiante Vai furar o meu crânio Mas o freestyle é constante Cê sabe que se há aqui de breca Luta faz um lutador Parceiro E a rima forte Fica um poeta Seu freestyle yoga é constante Oprime Seu freestyle é constante Meu freestyle é Constantini Aê, amor, eu vou falar Nessa batalha Todos os demônios Eu vou exorcizar Palmas pra essa batalha Aleluia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas Do CH e do AJ Ghost Geek Ghost Geek pra cima Fase Palmas pro CH e pro AJ Quebrada Mostra daí, né Na cama te espero Menina dos encantos Deixa eu te levar pro canto Seu gemido Melhor canto de você Nunca me canso Então desce, desce, desce Rebola e balança Sabe bem como provoca Sabe bem como me alcança Então mexe, mexe, mexe Balança e rebola Viciada nessa arte Reprovada na escuta